Jogos Mortais 10, Jogos Mortais X. Olha, o Jigsaw é um tremendo de um sacana. Ele é tipo o VAR das mortes no cinema. Eu escrevi isso, inclusive, lá no Letterboxd. Porque, assim, ele faz todo um lance lá das pessoas terem que topar fazer aqueles sacrifícios terríveis mutilando os corpos delas pra elas assumirem ou pagarem por algo que eles cometeram, assim, digamos, né? Beleza, né? Tem esse código de honra. Só que é o seguinte, ele se pega muito na tecnicalidade porque várias vezes as pessoas fazem. Elas topam, elas decepam membros. Elas fazem as coisas horríveis que ele pede pra elas fazerem. Mas elas acabam morrendo e não passam no teste por conta de segundos no relógio. É muita sacanagem isso. Olá, eu sou o Felipe Fonseca. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever. Deixe o like se você curtir, que ajuda bastante aqui. E deixem comentários também falando sobre o filme. Se vocês assistiram ou não, é muito legal ter esse diálogo com vocês aqui. Pois bem, eu não sou um grande fã da franquia Jogos Mortais. Eu parei nos três primeiros. Gosto do primeiro bastante. Eu acho que é o melhor, pelo menos comparado aos outros dois que eu assisti. Não assisti nenhum, até o nove, do quatro ao nove eu não assisti. Não tô por dentro. Mas pra esse filme tudo bem, porque ele se passa justamente entre o primeiro e o segundo filme. Então tudo que eu precisava saber, eu sabia, porque eu vi os primeiros. O Jigsaw tá com uma doença, né? Isso é depois do primeiro filme. Ele tá com câncer terminal e a gente vai ver a jornada dele buscando essa cura. Uma coisa que eu gostei é ter o Tobin Bell, né? O ator que interpreta o Jigsaw, com a cara dele em cena. Ele aparecendo, ele podendo atuar bastante. Gera uma empatia com ele, que faz a gente ficar meio... Será que eu tenho que ter empatia por esse cara doido que mata todo mundo? Mas, enfim, é a graça. Muitos dos vilões dos filmes de terror, das grandes franquias, acabam gerando uma empatia nossa, né? A gente se vê, muitas vezes, torcendo por eles. Porque a galera que é vítima é tão babaca, é tão ruim, que a gente acaba torcendo por eles. Isso diz muito sobre a nossa humanidade. É algo bacana, que acho que vale muita reflexão. E é nesse setup que vai ter a história. Eu não quero dar spoilers aqui, né? Pra quem não assistiu. Então, vou ficar nisso. Mas é essa busca da cura dele que acaba gerando o setup pra gente ter os jogos e as vítimas desse filme aqui. Como eu não tô muito inserido, eu assisti os três primeiros, não assisti os outros todos, né? Mas o pessoal não fala muito bem. Até quem é fã, eu tenho amigos que assistem e não falaram muito bem de quase nenhum desses últimos filmes. Eu tô vendo muita gente falar que esse, nossa, esse é o melhor de todos e tudo mais. Eu continuo achando o primeiro o melhor. Eu acho que o primeiro filme do James Wan, que inclusive lançou o James Wan, o diretor, pra Hollywood e pro mundo e tudo mais. Continuo achando o melhor. Olha, ele é o mais original, eu acho que ele é mais bem dirigido. E até as cenas e tal, dos jogos, eu acho mais bacanas naquele. Mas as cenas desses são legais, são interessantes. Elas são bem boladas e dão muita aflição. E se você é uma daquelas pessoas que quando vê algo assim terrível acontecendo, né? Dilaceração, violência, sangue, dor, sofrimento e não consegue ficar com o olho aberto, eu não recomendo esse filme. Porque você simplesmente vai ficar com o olho fechado o tempo todo e muitas vezes vai ter que tampar os ouvidos também. Porque é terrível mesmo. É coisa de você falar, caramba, olha isso. Dito isso, quem vai assistir esse filme sabe no que tá entrando. Então, assim, os jogos funcionam. São divertidos nesse sentido. Se você é um público que topa isso, que acha legal. Eu acho que eles são bem bolados. Trazem essa coisa assim de você ficar muito incomodado e tudo bem. Mas na história, tirando o lance pessoal do Jigsaw, que eu acho bacana e interessante ter ele mais presente ali com a cara dele mesmo aparecendo, cria uma empatia melhor, a gente se envolve mais com os personagens nesse filme. Tirando isso, eu acho que é ok. É um filme mediano ali, funciona e beleza. Porque na maneira como ele é feito, tem muitas coisas. Inclusive esse diretor já tinha dirigido outros dois filmes da franquia que eu não assisti, porque são os depois do 3. Mas não tem nada demais. Não é visualmente muito interessante. No começo, ainda no começo do filme, quando eles vão, boa parte do filme se passa no México. Vai pro México, aparece lá a cidade do México e aí tudo amarelo. Eu revirei na cadeira mais do que eu revirei em algumas das mortes. Mas nas mortes eu revirei mais. Mas assim, me gerou um mal-estar assim, similar. Porque eu falei, não é possível. Em 2023, cidade do México, aí um filtro amarelo. Isso é piada, isso já virou meme na internet faz muito tempo. Essa coisa de, ah, o México ele é amarelo. Assim, não, não dá. Em 2023, a equipe, o diretor, o fotógrafo, achar que é ok, ah, México é amarelo. Inclusive a cidade do México, que tem um céu belíssimo, azul. É uma cidade de cor, viva. Tem as montanhas ali no horizonte. Quer dizer, essa coisa de tacar um filtro amarelo e aquilo fica presente em vários momentos do filme. Porque boa parte se passa lá no México, grande parte, maior parte do filme. E assim, é uma solução tão preguiçosa, tão feia, tão pouco original. Que lá no passado, ok, mas assim, a gente já nos últimos 20 anos, tudo já não deu. Depois do Traffic lá do Sonnenberg, que fez de maneira extrema, né? Assim, os Estados Unidos é azul, frio, o México é amarelo, quente. Já deu, né? Já deu disso. Então assim, o filme não tem um apuro visual tão interessante. E apesar dos jogos serem muito legais, não vou dar spoiler, tá? Mas o jogo final, a última trama, os últimos sacrificados ali, eu achei muito conveniente. Não encaixou legal que nem os outros encaixaram. Eu achei não tão interessante. Então o que me faz mais ainda, não, esse não tem os melhores jogos. Eu continuo achando que o primeiro e mais impactante continua sendo, ou o melhor, né? Continua sendo o primeiro filme. De todo modo, assim, diverte se você topa a proposta do que é os filmes da série Jogos Mortais. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência. Se você curtiu, deixa o like aí que ajuda bastante. Se você chegou até aqui no vídeo e não é inscrito, por favor, considere se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.